Gente, hoje nós vamos falar de um tema assim um pouco polêmico, porque sempre que entra assim alguma questão religiosa, de crença, eu mesma já fico assim, nossa, como que eu vou responder essa pergunta? Porque implica nas crenças das pessoas, né? E muitas vezes nós fomos educados com aquela crença e aquilo está forte na nossa cabeça. Então, o tema do vídeo de hoje é esse, o que Deus uniu, será que o homem tem o direito de separar? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Recebi essa pergunta aqui da Lúcia Helena Muri Lopes e a pergunta dela veio através do nosso formulário de perguntas. Então, te lembrando, se você tem uma pergunta ou uma sugestão para os nossos vídeos aqui do canal, acesse o link que está no descritivo do vídeo. Clique ali e ali tem o formulário onde você pode colocar seu nome, seu contato e a sua pergunta e a gente vai selecionar para os próximos vídeos. Então, vamos lá. Pergunta da Lúcia é a seguinte. Qual é a sua opinião sobre o que Jesus quis dizer quando disse, o que Deus uniu, o homem não separa? Venho de dois casamentos na igreja e duas separações. E é enorme o meu sentimento de culpa e frustração. Será que tenho salvação? Então, como disse a nossa amiga Lúcia e como eu falei também aqui na introdução do vídeo, trata-se das crenças pessoais de cada pessoa. Existem pessoas que são educadas de uma maneira, num conjunto de crenças em que tudo bem, ela se casa, se une e depois se separa. Se não for mais do gosto dela ficar com aquela pessoa. Outras crenças são diferentes, como dentro da crença cristã, que diz, na Bíblia está escrito, nos Evangelhos, que Jesus disse, o que Deus uniu, o homem não separa. E ela me pergunta qual é a minha opinião, não é? Diante de toda a experiência que eu já tive na vida e dos relacionamentos que eu tive, eu fui desenvolvendo um estilo de vida e um estilo de lidar com as pessoas que eu tenho chamado de leis dos relacionamentos. E a segunda lei que eu percebo é a lei da liberdade. E o que é essa lei? Lei da liberdade. Imagine você, se você tivesse uma quantidade de dinheiro bastante grande, sem bastante dinheiro. O que você prefere fazer com esse dinheiro? Você prefere deixar ele guardado em algum lugar, esperando para ver o que acontece? Ou você prefere usar esse dinheiro e viver experiências na sua vida? comprar uma casa, comprar um carro, viajar, fazer cursos, sei lá, o que você quiser fazer. O que você prefere? Guardar ou viver? A maioria das pessoas que eu conheço vai dizer, ah, eu prefiro viver a vida, né? Prefiro gastar o meu dinheiro, não vou deixar guardado. Pois bem, na nossa vida, o dinheiro para nós, essa energia, se chama energia vital. É a vida que a gente ganha. Imagina você, a gente nasce um bebezinho e a gente ganha de presente a possibilidade de viver nesse planeta. A gente ganha um corpo, olha só, que incrível que é a gente ter um corpo. E esse corpo corre, esse corpo anda, esse corpo produz coisas, esse corpo se relaciona com outros corpos. A gente consegue comer, sentir sabor das comidas gostosas, a gente consegue beijar, a gente consegue, nossa, fazer tanta coisa com esse tesouro que nós recebemos ao nascer, chamado vida. Então, o que a gente prefere fazer com esse tesouro, com essa quantidade aqui de dinheiro que a gente ganhou? Deixar guardado ou experimentar a vida? Todo mundo vai preferir, acredito, experimentar a vida. E cada pessoa, cada um que a gente conhece, vai escolher, experimentar a vida de um determinado jeito. Tem gente que prefere viver na cidade, tem gente que prefere viver no campo, tem gente que prefere ser extrovertido e ter um montão de amigos, tem gente que prefere se recolher. Tem gente que gosta de um determinado tipo de comida ou de outro, tem gente que viaja, tem gente que não, tem gente que acredita em certas coisas, compõe algo que a gente chama de sistema de crenças. E sistema de crenças é muita coisa, é religião, é política, é estilo de vida, é como você maneja a sua vida, ela está fundamentada num sistema de crenças. E tem gente que escolhe outro sistema de crenças, diferente. E eu me pergunto, por que será que o Criador nos deu esse tesouro aqui? Será que é para guardar? Ou será que é para experimentar? Será que é para viver? Eu me percebo próxima de Deus, próxima dessa fonte inesgotável de vida, de energia, de amor, de paz, sempre que eu estou bem, sempre que eu estou feliz. E quanto mais feliz eu me sinto, quanto mais o meu coração está aberto, mais eu me sinto próxima desse Pai que me deu esse tesouro. Então, assim como eu escolho gastar o meu tesouro da maneira que eu escolhi, o outro também tem esse direito. Todos nós temos o direito à liberdade. E cada vez que a gente diz para outra pessoa, isso é certo, isso é errado, você está interferindo na liberdade dela, porque ela tem todo o direito de viver como quiser. E cada vez que eu interfiro no meu próprio direito de viver do jeito que eu quiser, eu estou também infringindo essa lei. E quem é esse eu que interfere em mim? Ah, eu dei um apelido carinhoso para ele. Se chama Cabeção. O Cabeção é aquele que gosta de ter lá dentro das suas ideias um enorme livro. E dentro desse livro tem um montão de conceitos de isso é certo e isso é errado. E quando a gente bate nos conceitos do Cabeção, daquilo que é errado, ele, como um grande juiz, nos condena para sempre. Nos enche de culpa, nos enche de uma expectativa pela punição. Mas será que isso é verdade? Quem, a não ser nós mesmos, nos punimos? A gente pensa às vezes, de acordo ao sistema de crenças, a gente pensa numa punição eterna. Mas será que o fato de a gente pensar, estou errada, estou errada, estou errada, fiz errado, já não é uma punição? A gente já se pune a partir de hoje? Não precisa esperar para depois da morte ou para algum outro momento. A gente mesmo faz esse martírio em nós mesmos, acreditando nas histórias que se passam no nosso Cabeção. Eu não estou aqui para questionar o sistema de crenças de ninguém, porque absolutamente todas as pessoas são livres. Mas eu estou aqui para te fazer a pergunta. O que você prefere fazer com esse enorme tesouro chamado vida que o seu pai te deu? E é isso. Não sei se eu respondi ou se deixei uma pergunta no ar, mas essa é mesmo a minha intenção. Um grande beijo para a Lúcia que fez essa pergunta. Achei muito legal a pergunta dela. Espero que ninguém tenha se ofendido. Não foi minha intenção ferir as crenças de ninguém. Cada um vive como quer, graças à lei da liberdade. Então vamos lá. Se você gostou da lei da liberdade, deixa aqui para mim um comentário. Deixa um gostei no vídeo. Se você tiver uma pergunta, link do formulário. Um beijo. Se você tiver uma pergunta, aqui onde você fizer a probation de Deus. O que você tiver uma pergunta que eu fará. Se você fizer uma pergunta, você vai se encontrar e não se comparam não. Se você fizer essa pergunta, Obrigado.